Meu nome é César, eu sou o presidente do fã-clube Star Trekkers. Hoje nós estamos aqui para fazer um painel, uma apresentação para vocês, falando um pouco da influência da ficção científica na realidade. Nós vamos passar por várias coisas aqui, nossos dois palestrantes, o Fernando Fernandes e o Fernando Afonso. Eles vão falar, inclusive, de toda a parte que influenciou a realidade que nós temos hoje, passando desde os foguetes interplanetários, previstos lá por Júlio Verne, até os dias atuais, onde a gente tem os famosos smartphones, tablets e tudo mais. Vou deixar aqui um pouco a palavra para o Fernando Fernandes se apresentar também e a seguir o Fernando Afonso, por favor. Olá, alô, alô. Olá. Alô, alô. Parece que estamos com um probleminha aqui, vamos passar o meu microfone para ele. Alô, alô. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico-psiquiatra, sou professor de física, também aficionado por ficção científica, realidade fantástica e membro aqui do fã-clube Star Trekkers. E o legal dessa palestra aqui é mostrar o seguinte, o quanto que a ficção científica, não só influenciou, mas o quanto que a ficção científica gerou a realidade que a gente vive hoje. Então, daqui a pouco a gente vai ver que muita coisa que a gente vive hoje foi gerada, foi criada na ficção científica e muitos dos grandes empreendedores e visionários que a gente admira hoje se inspiraram na ficção científica. Então, a ficção científica, na verdade, ela não prevê o futuro, ela gera o futuro. Tudo bem, gente? Eu sou o Capitão Fernando aqui do fã-clube Star Trekkers. Eu falo alto, então acho que vocês se fuderam comigo hoje, né? Brincadeira, gente. Eu sou advogado, eu sou administradora e eu sou professor de ética, tá? A gente desenvolveu essa palestra exatamente como isso que o Fernandes falou. Agora, nos próximos 40 minutos, nós vamos provar pra vocês que a ficção científica não prevê o porcaria nenhuma. A ficção científica foi o que inspirou as pessoas que construíram a realidade de hoje a fazer, tá? Por quê? Porque elas tiraram as ideias disso. Então, a gente vai fazendo uma forma de debate, quem já tiver visto isso, tá? A nossa palestra a gente alterou um pouquinho e vamos deixar vocês fazerem perguntas ao final, tudo bem? A gente tem muito material pra passar, então os comentários vão ser um pouco rápidos a cada tema, tudo bem? Nós vamos deixar no final de vocês, assim que der tempo, pra vocês poderem fazer as perguntas que acharem pertinentes e até, inclusive, nós vamos estar à disposição logo depois da palestra pra isso também. Bom, no começo temos Júlio Verne, lá nos idos do século XIX, falando alguma coisa nos seus livros, onde inspirou um pouco das viagens interplanetárias. Deixo aqui o Fernando Fernandes falando um pouquinho sobre isso. Manda ver, Fernando. Século XIX é o início do que se convencionou chamar de ficção científica na literatura, né? A primeira obra de ficção científica, vocês têm ideia de qual é considerada hoje como grande marco? É Frankenstein, né? Que foi escrito pela Mary Shelley, né? Uma moça, se eu não me engano, tinha 18 anos quando ela escreveu. Então, é uma coisa impressionante. E desde o século XIX, a ficção já inspira grandes cientistas. Como a gente pode ver nesse quadro que tá aqui. Algum de vocês tem ideia de quem são esses três caras? Dá uma olhada aqui, né? Um russo, um americano e um alemão. Trabalhando numa época, no mesmo tema, eles trabalhavam numa época que eles não conseguiam se comunicar. Alguém tem uma ideia do trabalho que eles faziam? Fernando, você tem uma ideia? Qual que é o trabalho que eles faziam? Ah, eles fizeram YouTube, né? É, Facebook. Tenho certeza que eles usavam Facebook pra eles. Gente, esses três usaram de inspiração um livro de Júlio Verne pra fazer o trabalho deles com foguetes. Esses são, na verdade... Passa o próximo slide, Fer. Sabe, eu acho que a gente tem que trocar de lugar com vocês, sabe? Porque é isso que tá muito longe o coiso. Não, você fica lá. Muito bem. Esses três caras são os considerados os pais da astronáutica moderna. Toda a tecnologia de foguetes que levou o homem à lua, por exemplo, a base veio desses três caras aqui. Um russo, um alemão, um americano. Os três declararam que a influência principal deles veio da ficção científica de Júlio Verne, que era francês. O curioso é que hoje é muito fácil a gente se comunicar. Mas, imagina, essa palestra a gente deu aqui há quatro anos já, aqui na Campus Party, né? E eu não tinha a mínima ideia do que era esse evento. Eu falei pro Fernando, vamos entrar na internet e vamos ver o que é essa Campus Party. Aí eu entrei no grupo de vocês, né? Da Campus Party. Grupo Campus Party Brasil. Aí eu me deparei com esse post. Gente, tô aqui no banheiro e acabou, acabou o papel. Alguém me ajuda? Aí o outro ali, ó, tá perguntando se vai ter coisa grátis. Ô, que banheiro, brother? Aquele gente boa ali, ó. PQP. O negócio é o seguinte, o cara tá no banheiro. Aí usa, via satélite, né? Vai pra antena de distribuição, via satélite, vem pro celular de vocês que estão aqui dentro, vocês podem socorrê-lo no banheiro. E todo mundo acha engraçado, porque todo mundo já passou um aperto desse uma vez na vida. Olha como a comunicação é fácil hoje em dia, né? O cara nem conhece vocês, mas ele tá num aperto no banheiro, ele pode acioná-los, alguém vai ver, vai socorrer. Naquela época a comunicação não era tão fácil assim. Mas mesmo assim, de alguma forma, quase que mágica, três caras em três países diferentes tiveram acesso à mesma obra e se inspiraram para a tecnologia nessa mesma obra, né? Que é da Terra à Lua. Então eu acho que esse é o primeiro grande exemplo de inspiração. E o foguete, por estágio, que foi o que possibilitou viagens distantes com os foguetes, que foi o que possibilitou lançamentos de maior distância, já foi previsto numa obra do Júlio Verne, que na verdade não é da Terra à Lua, mas uma outra obra que previu o foguete por estágio. Então eu acho que esse é o primeiro grande exemplo de inspiração. E esse exemplo, eu repito, é uma coisa meio mágica, porque hoje em dia é assim, cara, você viu uma série que você gosta, você viu uma obra que você gosta, o negócio viraliza, o negócio espalhe, se for bom, todo mundo vai consumir. Naquela época não era bem assim. Naquela época o nerd tinha que garimpar mesmo para achar as coisas. Agora você imagina aqueles três caras em três países diferentes encontrar um cara de um quarto país, muito possivelmente tendo que ler numa língua diferente da língua natal deles e se inspiraram para a produção científica. Então eu acho isso, da minha opinião, fascinante. Esse é o primeiro grande exemplo do quê? Da ficção científica produzindo, inspirando a realidade. É, a seguir a gente tem o Tricorder. Ele aparece pela primeira vez em Star Trek. O Tricorder não, o comunicador, desculpe. O comunicador aparece pela primeira vez em Star Trek. Naquela época vocês tinham que lembrar um pouquinho que os telefones eram discados. Eu acho que a pessoa aqui, quando a gente fala vai discar para alguém, a maioria nem sabe o que é discar. Acho que quem tem menos de 20 anos não sabe o que significa. A expressão cair a ficha tem gente que não sabe, hein? Pois é, cair a ficha. Alguém sabe o que é cair a ficha? Mas tem gente que não sabe o que é. Mas muita gente não sabe. É um orelhão onde você colocava uma ficha e você ligava. É assim, a gente tinha assim, a hora que a pessoa atendia do outro lado, a ficha caía. Aí começava a valer a ligação, né? Tem gente que não. Vocês têm que pegar, gente, que quando os escritores de ficção científica, principalmente lá de jornal das estrelas, eles foram imaginar, essa era a tecnologia da época. Então só de você imaginar uma pessoa com um aparelho de comunicação na sua mão que podia pegar distâncias absurdas, gente, isso aqui era ligação física. Aquilo é uma central antiga, certo? Se vocês devem ter assistido algum filme, antigo, filme noir, que tinha aqueles detetives lá da década de 50, ele pegava um telefone, a telefonista... Pra quem você quer ligar? Era isso daí, ela espetava o coiso pra fazer a ligação. A nave era aquilo ali. Aí, gente, conforme a gente foi indo, esse modelo aqui de celular, ele ficou muito famoso nos anos 90. Esse modelo aqui da Motorola chamava StarTac. Por quê? Por causa que ninguém quis pagar os direitos autorais pra chamar ele de Star Trek na época. Não é zoeira, tá? Real. Mas a verdade é que tudo isso aqui foi inspirado pela invenção dessa pessoa aqui, o doutor Martin Cooper. Esse é o cara que inventou o celular de verdade. E em entrevista dada, certo? Nesse documentário aqui da Discovery Channel, chamado How Checkner Changes the World, ele falou que se inspirou na ficção científica. Então a pessoa que criou o primeiro celular, tudo bem? Tá aí o primeiro celular na mão dele. Ele falou, eu me inspirei em Jornada nas Estrelas. Então não é um chute que a gente tá dando. É o cara que inventou. Aliás, se vocês gostam de ter celular, pode agradecer esse cara. E, por consequência, agradecer a Jornada nas Estrelas. Então parabéns pra ele, tudo bem? Pra nós, pro Tabela. Aqui nós temos o quê? Nada mais do que um sensor médico. Isso também derivou muita coisa pra gente agora que nós temos. O sensor era usado na série Jornada nas Estrelas pra identificar o tipo de doença ou ferimento que a pessoa tinha. Certo, Fernando? Então, segue os slides, Fernando. Essa máquina que tá aqui embaixo é o protótipo da máquina de ressonância magnética, né? E se seguir no próximo slide, a gente tem um outro cara que confessa que a inspiração dele veio também de Star Trek. A radiografia, ela é muito boa. A radiografia, a gente consegue enxergar dentro do corpo humano muita coisa. Mas também a gente não consegue enxergar muita coisa. A principal máquina que a gente tem hoje, que é a mais cara, mas é a melhor pra gente enxergar muitas patologias em todas as áreas da medicina, é ressonância magnética. E esse cara falou que a grande inspiração dele também veio de Star Trek, né? Inclusive, a máquina de ressonância magnética, a gente conhece por um túnel. Dentro desse túnel tem vários sensores, como esse, transdutores, como esse aqui, né? E ele, até o formato desse transdutor, foi inspirado no Tricorder Médico, né? Aquele aparelhinho que o Fernando mandou pra vocês. Então, esse é um outro caso. Dentro lá da máquina de ressonância, tem vários desse aqui. E cada um desses, ele se inspirou num desse. Então, olha só, a gente já falou de duas coisas que a gente usa. Uma coisa que pode ter salvado a vida de vocês, ou pode ter ajudado a diagnosticar alguma doença que vocês tenham, que é a ressonância. Uma coisa que a gente usa todo dia, que é o celular. Ambas foram inspiradas na ficção científica, em especial em Star Trek, né? Fernando adora falar o seguinte. Então, se alguém foi salvo na tua família, ou você mesmo, por um diagnóstico feito rapidamente pela ressonância magnética, pode agradecer também Star Trek. É, aqui nós temos um outro modelo de Tricorder, que é uma evolução exatamente daquilo que ele tinha feito, né? É um pouco mais evoluído, vai? E ele avança também nos diagnósticos médicos. Agora, o curioso é que a Qualcomm, a Qualcomm é uma empresa que alguns de vocês conhecem. Quando lançou o celular no Brasil, tinha celular da Qualcomm. Hoje em dia eu não vejo por aí, mas muita da tecnologia que a gente usa nas marcas de celulares usam chips da Qualcomm, tecnologias da Qualcomm. E a Qualcomm lançou um concurso bastante interessante. Pegou algumas doenças importantes em medicina com bastante morbidade. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa. Muita gente tem diabetes. Tem o rim afetado, o coração afetado, a retina afetada e nem sabe que tem diabetes. Quando descobre, muitas vezes já tem sequelas da doença. É uma doença que muitas vezes aparece de maneira silenciosa. Seria muito legal poder detectar essa doença facilmente, anos antes dela causar alguma sequela. Outra doença que parece totalmente inofensiva, mas que no velhinho pode causar um estrago muito grande. Infecção urinária. Muitas vezes no velhinho aparece despercebida a infecção urinária. Aí o velhinho muitas vezes tem até... Começa a delirar, começa a passar mal. Fala, nossa, o vô tá ficando demente. O vô, tadinho, tá fraco da cabeça. Quando vai ver, começou tudo numa infecção urinária. E aí, segue em frente. A Qualcomm fez um desafio de quem conseguiria montar um Tricorder médico. Ela estabeleceu algumas metas pro Tricorder e ofereceu um prêmio fabuloso. E se eu não me engano, foi em maio do ano passado, veio o vencedor, o grupo vencedor. Num evento que eu acho que vocês iam gostar muito de participar. Um evento tal qual esse. Um evento de tecnologia que foi anunciado o vencedor. Então, esse aqui é o Tricorder verdadeiro. Existe hoje. Então, curioso isso, né? A tecnologia que é usada pelos médicos em Star Trek criou a ressonância magnética. E o Tricorder médico inspirou um concurso que gerou um Tricorder verdadeiro. Que é capaz de diagnosticar ou, no mínimo, levantar a suspeita de uma série de doenças. Que eu me lembro, no mínimo, diabetes, infecção urinária e infecção da garganta. Muita criancinha, às vezes, não sabe, bebezinho, não sabe dizer que tá com dor, tá chorando, é infecção da garganta. Tinha ouvido também, né? Tinha também, né? Tinha também, né? Tinha que precisando ouvido também. Tá aí, o Tricorder hoje é realidade, então. É, aqui nós temos o quê? Os primórdios do tablet. É, aí eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho dos primórdios do tablet. É, o que que acontece, gente? Quando o Jornal das Estrelas foi criado, eles imaginaram, gente, papel. Ninguém vai ter papel no futuro. Então, lá em 66, esse era o que o Kirk usava, tá? O Capitão Kirk usava, pra olhar os relatórios e passar e já mandava diretamente pro computador da nave. É claro que esse treco é gigante pro nosso atual. Esse é o de 66. Quando eles refizeram o Jornal das Estrelas pro público atual nos anos 80, eles criaram esse aqui. Que eles deram o nome de PED. Sim, se você olhar um episódio de Jornal das Estrelas de 1987, você vai ver isso aqui, que é o nome, o famoso PED. Eventualmente, a nossa tecnologia criou esse aqui. Aliás, esse aqui é interessante por causa que a gente não conseguiu achar uma foto muito boa dos primórdios dos PEDs na nossa tecnologia de verdade. Então, esse aqui é uma foto do que tinha, que o Fernandes tinha, porque ele é médico e ele usava isso aqui, certo? Então, foi evoluindo até o ponto, certo? Que a coisa foi ficando mais avançada. Esse cara aqui, certo? Foi o que desenvolveu o primeiro palme, que foi aquilo que a gente viu. Nesse documentário, como o Shatner mudou o mundo, ele fala que ele se inspirou, certo? Pra desenvolver o palme dele no de Jornada nas Estrelas. É, é o que eu falei de falar, Kiera. Esse é o meu, literalmente, o meu tentado até hoje, né? Os palmes, vocês não conhecem essa marca, mas são uma marca fabulosa. A utilidade de um palme como esse, seria assim, olha, mais ou menos como a utilidade de um smartphone de primeira geração, o Galaxy 1. O Galaxy 1 era muito mais potente que um palme desse. E esse foi, curiosamente, um aparelho de tecnologia que não foram engenheiros, não foram médicos usados, médicos usados, né? Porque como eu sou médico, quando eu me formei, eu comprei um desse. Eu me formei em 2003. Sabe quanto eu paguei nesse palme aí? 850 reais, até hoje, numa promoção. Era caríssimo isso. 2003, 800 reais. Era muito mais, viu? Era quase 800 dólares. Era pau a pau com 800 dólares. Eu falei isso aí. E o que a gente fazia? Lá tinha diagnósticos, resultados de exame, procedimentos médicos, estavam todos armazenados lá. O cara que criou a marca, a palme, que inspirou no... Sim, porque ele fala isso, gente, no documentário. Ele fala. Eu me inspirei no palme que tinha o Capitão Kirk. Aí, conforme os anos foram, o palme virou, certo? Isso aqui, ó. A gente pode ver essa evolução da tecnologia, tá vendo? Que era os tablets, os pads. Só que a verdade é que esses caras fizeram isso em 2000, só que o Jornal das Estrelas fez nos anos 80, certo? A gente já tinha isso. Vocês estão vendo ali, né? Professor Xavier, né? Professor Xavier, né, seus viados? Né? Certo? Mas a gente já... Certo? Mas vocês estão vendo, aquela foto ali é de 89. E vocês podem ver que é a mesma coisa que tá na mão dele, certo? Tanto que o nome, quando o Steve Jobs foi fazer, ele deu o nome de iPad. Mas já chamavam isso aqui de pad em Jornal das Estrelas nos anos 80. É, aqui nós temos um holograma. Isso aqui vocês esquecem, aqui tá errado, aqui. Apareceu por engano. Na realidade, nós temos aqui os hologramas que também foram, mais ou menos, já previstos ou imaginados lá nos idos do século XIX. Nós temos aí alguma coisa também de Jules Verne, é que é Jules Verne, né? E aí eu vou deixar os nossos dois principais. É, na verdade, o que acontece, gente? Esse livro aqui, que tá no título original dele, tá? A tradução seria O Castelo do Capitão. É a primeira vez que a gente acha na história da humanidade a descrição do que seria uma projeção holográfica. Então, eventualmente, todo mundo acha, e não é zoeira, que foi Star Wars que colocou o primeiro holograma em tela. Mas não foi. Foi esse filme aqui, vocês estão vendo chamado Planeta Proibido de 56, que vocês estão vendo ali a projeção holográfica. Tudo bem? Então, na verdade, você tem que, o holograma, certo? Foi inspirado pela ficção científica e lá, por um dos pais da ficção científica, que foi o Jules Verne, certo? E o que nós temos hoje? Gente, isso é um holograma real. Isso é uma sensação pop japonesa, tá? Ela vai, ela dá show, isso enche de gente e é um holograma de um anime. Isso é o que nós temos hoje. Então, quer dizer, a ideia do holograma veio da ficção científica. E aí a gente tem isso mexendo no mundo de hoje. Inclusive, nesse final do ano passado, nas eleições francesas, um candidato francês, ele fez três comícios ao vivo, em três lugares diferentes, usando um holograma. E nenhum dos três soube quem era o oficial, ou quem era o pessoa mesmo. E, na realidade, nenhum dos três, ele estava presente. Ele estava no estúdio, transmitindo para os três comícios ao vivo, para você ver como evoluiu. Eu não sei como estou tanto a você. Quando a gente é nova, a gente tem de achar que as coisas... Eu vejo alguns homens achando que o mundo começou nos anos no Brasil, né? Mas eu, particularmente, eu fico fascinado quando eu penso a origem daquelas coisas que eu encontro hoje. Estou morrendo no século XIX, que a gente tem pensando nisso, né? No século XIX, ele tinha TV, né? Isso é telésbica, tinha, né? Esses caras pensando nisso. Eu, particularmente, eu fico fascinado e isso estimula a gente a pesquisar mais um pouco a história da tecnologia de hoje, né? Essa é a ideia que eu estou falando. E aqui nós temos uma coisa que muita gente nem sabe o que é. Isso é o famoso disquete. Tudo começou com um disquete maior, que era grandão, com a enormidade de 500K. 500K, não é MAEGA, 500K. Depois passou para 3M. Não, esse aqui acho que tinha 1,4. Esse aqui acho que tinha 800K, um negócio assim. E tudo isso veio de onde? 15, era o Windows 3.1. O 3.1 tinha 18. 3.1. O 3.0 tinha 15, 13, um negócio assim. E você perdia 1, acabou, hein? A questão, gente, é que os primórdios da tecnologia foi o que inspirou isso aqui que está na minha mão, gente. Isso aqui que está na minha mão, o pendrive, foi eles diminuindo o disquete, o disquete, o disquete, até virar isso aqui. Até a gente poder carregar um banco de dados inimaginável para a época que foi criado, gente. Isso aqui tem o quê? Esse aqui é de 16GB. 16GB. O meu primeiro PC, em 91, não tinha nem perto de 500MB. E eu tenho 16GB no meu bolso. Então, a tecnologia foi evoluindo para criar o que nós temos hoje. E para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, porque eu sou analista de sistemas há 29 anos, não parece? Eu sou novo pra caramba. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa federal, ela tinha a enormidade de depósito, era um salão gigantesco lá que tinha, 4MB de armazenamento. 4MB, era o top do topo. Isso foi em 1989. E essas fotos aqui são da década de 60, não são fotos aqui da década de 80. São fotos da série Star Trek mesmo, porque eu estou usando o disquete e o computador da nave aqui. Muito bem, gente. Agora eu vou passar para o próximo slide aqui. Isso aqui é o Android, tudo bem? Não o sistema operacional, tá? O Android, eu coloquei ali no grego, mas pelo visto deu uma sumidinha, foi mal. Erro meu, tá bom, gente? A verdade é que a ideia de Android veio na Grécia, que seria o quê? O Andrius, que seria o ser humano, certo? Tá, tudo bem? E o que imita o ser humano. O Android, aqui eu não falo grego, gente, desculpa, tá? E nem vou nunca falar grego na minha vida. Mas a questão é que os gregos preveram essa ideia de que uma coisa que imitaria o ser humano. Aí vai na ficção científica, esse aqui é o primeiro Android que a gente acha cinematográfico, tá? Esse aqui é o famoso Android do filme Metrópolis, o primeiro grande filme de ficção científica, ainda da era do cinema mudo, tudo bem? E aqui, então, pra falar do trabalho dos androides, eu coloquei as famosas três leis da robótica do Isaac Aismov. Por quê? Por causa que nós estamos cada vez mais perto de fazer androides fantásticos. Olha um exemplo de um Android que nós temos hoje. Isso é um Android de hoje, gente. Isso é um Android, vocês aqui veem gente que tá construindo o robô. Olha aonde foi essas ideias. E a gente viu essas coisas assim acontecendo na ficção científica, muito antes da gente poder trazer pra realidade. Bom, e aqui nós temos uma coisa bem legal que aqui dá pra ver aqui no nosso amigo Fernando, que fala nada mais é do que um fone de ouvido que comunica-se, uma coisa muito normal hoje em dia, né, Fernando? E aí, isso é muito legal, né? A comunicação do YouTube, por exemplo, e qualquer outra sem fio, né, lá em Star Trek, já existia. Aqui, ó. Aqui é a Tenente Ura, a série clássica. Pra quem viu uns filmes recentes, né, que eles reviveram lá a tripulação da série clássica, ela aparece também. E o negócio é tão legal que o design do aparelho auricular dela, com o qual ela se comunicava, é tão moderno que no reboot que fizeram, colocaram o mesmo design nos anos 2000. Então, isso aqui é um negócio legal pra caramba. Então, essa tecnologia que hoje a gente pode desfrutar também teve inspiração lá na série clássica. É, numa época, que nem o Fernando falou, numa época que, ó, aquela, aquele OVNI que vocês chamam, né, cadê? Tá ali onde? Aquele OVNI lá, era um monte de senhores trocando os cabos. Numa época como aquela, imaginaram aqui uma comunicação sem fio. Muito interessante isso aí também. É, gente, não é que existia fone de ouvido na época. É que você tinha um treco gigantesco na sua mão, tá? Mas, muito bem, vamos para o próximo, gente. Essa aqui, a famosa arma de jornada nas estrelas. Isso é um phaser, é um rifle phaser, aqui deste lado. Mas, a arma efetivamente era essa. Essa foi projetada, ela dispara um raio laser, e eles não usaram o nome laser, porque ele disparava uma coisa um pouco diferente. Então, colocaram o nome de phaser. Na verdade... É, na verdade, o que que acontece, gente? Quando foi fazer o Jonas Clans, o Jonas Clans é uma série que tem uma ideia de não agressão. Tirando as séries de hoje, eu, originalmente, tinha uma ideia de não agressão, certo? E eles precisavam de alguma coisa que desse a emoção do bang bang, mas não que ferisse a pessoa. Então, eles criaram a ideia dessa arma aqui, que foi chamada de phaser. Nos anos 2000 e alguma coisinha, que a memória me falha, o exército americano desenvolveu esse rifle aqui. É um rifle que atira um tipo de choque elétrico, que te desmaia sem ferir. Ele dá um choque no seu sistema, à distância, semão um taser, tá, gente, que te desmaia. Isso aqui não tem fiozinho. E aí, o soldado americano, em teoria, conseguiria te desmaiar sem te machucar. E eles deram o nome disso aqui de rifle phaser. Esse é o nome oficial desse treco. Aí você fala, mas por que que eu nunca vi um soldado com isso? Por que essa porra aí, milionária, e você acha que é mais fácil dar pra o que um soldado? Um desse ou uma metralhadora? Sem contar a energia que ele consome. Na realidade, ele dava, acho que um ou dois tiros e acabou. Imagina isso numa guerra, o cara dá um tiro e ela... A questão é que a tecnologia foi transformada pra realidade e eles usaram de novo o mesmo nome que tinha em Jornada nas Estrelas. Gente, agora a gente vai mudar um pouquinho a parte, vamos sair da tecnologia, por causa que o Jornada não queria só falar de tecnologia, ele também queria mudar o mundo de outra maneira. Essa foto aí, hoje em dia não geraria impacto nenhum, mas na década de 60 gerou e foi muito interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, olha, um americano, um oriental e um russo na mesma foto convivendo bem, né? Uma mulher negra, uma mulher negra, numa posição de comando, numa nave estrelar. Então, isso aqui, hoje, passaria batido, passaria absolutamente tranquilo. Naquela época, a gente tava, por exemplo, pra falar dos russos, a gente tava há poucos anos da crise dos mísseis em Cuba, que foi que chegou mais perto de um holocausto nuclear. É, gente, vocês têm que entender que a realidade mundial, quando o Jornada nas Estrelas foi criado em 64, era isso aqui. Era disputas de nação, tá? As pessoas tentando se matar de verdade. Se você era de outro país, não tinha esse negócio de aceitação social, você era o inimigo. Jornada nas Estrelas pegou isso aqui e fez isso, tá? Então, as pessoas que cresceram, vejam as coisas como eu, elas não se chocam vendo coisas como isso, porque nós crescemos tendo essa ideia de que nós temos que somos iguais. Não existe essa diferenciação étnica e racial. É, em especial, com relação aos russos, o negócio foi muito tenso, porque poucos anos antes, houve a crise dos mísseis. Pra quem não sabe, né, a União Soviética tava deslocando o mísseis nuclear pra Cuba, e dali poderia atingir toda a costa leste dos Estados Unidos. Era louco. Na década de 80, o pessoal na Flórida tinha todo um bunker no fundo do quintal, construíam um bunker. Filmes que faziam sucesso. Você lembra? The Day After, Apocalipse. Ah, não, sim. A gente ficava já imaginando como seria o filme. Eles estavam em plena guerra do filme. Doutor Spring Love, famoso filme do Peter Sellers, né? É, basicamente, sobre uma guerra nuclear. E todo mundo apostava, queríamos ter uma guerra nuclear. Aí vai. Quando a ficção científica, com filmes como Exterminador do Futuro, chegaram e preveram um futuro apocalíptico, as pessoas, nós aqui, vocês, começaram a pensar, mas, peraí, realmente temos que apoiar a construção de armas nucleares? E você pode ver uma guinada na história, a partir dos anos 70. Agora, com relação oriental, o que tem de diferente um oriental na nave, né? Tem de diferente uma coisa que é bem interessante. Primeiro, a posição que ele tinha na nave, que era de piloto. Aí você pergunta, tá bom, o que tem um oriental de piloto, Fernando? Põe aí. É, gente, o que acontece? Gente, aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos, mesmo que a gente faz a piadinha que em português é burro, eles falam que nipônico não sabe dirigir. É sério, é a piadinha que tem nos Estados Unidos. Se você é nipônico, você não sabe dirigir. É piadinha babaca, é piadinha babaca. Então, sabe o que o criador da série de Janssen fez, Jim Wurdenberry? Colocou um oriental como o melhor piloto da galáxia, para parar com piada babaca. Mas não era só isso, não, né? Porque se for para o próximo slide... Inclusive, tem que se lembrar exatamente o que está nesse slide, né? A Segunda Guerra Mundial, ela tinha acabado há pouco mais de 20 anos. Ela estava ainda muito presente na história americana. E a guerra da Coreia, né? A guerra da Coreia. A guerra que acabou determinando essa fronteira aqui entre Coreia do Sul e Coreia do Norte tinha acontecido também, muito recente. Aliás, o próprio ator George Takei, que é aquele nipônico que vocês viram, um dos maiores ativistas pelos direitos nipônicos no mundo, ele cresceu num campo de concentração americano, tá? Por quê? Por causa que, na época da Segunda Guerra, os orientais foram separados da população americana por medo de espionagem. Porque eles são muito bons para falar, né? Os americanos adoram falar de concentração nazistas. Mas eles não falam que eles fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, né? E, para quem não sabe, no Brasil também teve. Quando o Brasil entrou na guerra, também teve campo de concentração. É uma coisa que passa batido na história do Brasil. É, porque a história é sempre dos vencedores, né? Foi na Serra, aqui, foi em São Paulo. Na Serra teve campo, não era um campo nazista, mas era um gueto onde os orientais ficavam. Mas não desviando muito, né? Voltando ao nosso país. É, vou lá que ainda temos mais coisa para falar, gente. Vamos falar do que todo mundo quer que a gente fale, a grande, a famosa Tenente Urrura, né? A Tenente Urrura, ela estava numa ponte, numa época, que os negros americanos brigavam pelos direitos de igualdade. Todo mundo fala que existiu o Apartheid na África do Sul, mas os Estados Unidos era um Apartheid mais ou menos escondido. Vai, Fernando. Alguém... Volta um aí, Fernando. Volta um. Vai um para frente. Só para não ter spoiler. Alguém sabe quem é essa mulher aqui? Eu já dei o spoiler. Já deu, já deu. Rosa Parks, né? Clica lá. O caso dessa mulher ficou famoso porque os ônibus nos Estados Unidos eram separados. Metade era para branco, metade era para negro e negro não sentava no lugar de branco e vice-versa, né? E ela estava sentada no lugar que era destinado a branco e, quando solicitada a levantar, ela não levantou, foi presa e gerou esse caso que ficou famoso nos Estados Unidos, o caso Rosa Parks. Aqui é uma foto dela com o Martin Luther King, né? Para quem não conhece, Martin Luther King foi o maior ativista antirracista dos Estados Unidos. Ali é uma foto... Da Rosa Parks. Da Rosa Parks, né? Recebendo uma congratulação do presidente americano, né? Isso tudo para a gente falar que em Star Trek a horrura pensou em sair, né? Na verdade, o que acontece, gente? Ela sentia que o personagem dela não estava sendo muito bem aproveitado. Até um dia que o Martin Luther King, querendo visitar Jornal das Estelas, foi conversar com ela. Que ele queria conhecer ela, certo? E aí, ela confidenciou ele que ela ia deixar a série ao final da primeira temporada e ele falou não. Então, ele interferiu e falou, esse é o único programa de TV que eu deixo os meus filhos assistirem. A Michelle, ela tinha uma carreira como cantora já e ela tinha um papel que não era dos principais na série. Mas, conversando com o Martin Luther King, ele convenceu ela a fazer a terceira temporada. A terceira e última temporada da série clássica. E aí, ela acabou entrando para a história de uma maneira que ela não imaginava, né, Fernando? Além dela ter ido para o espaço de verdade, como vocês estão vendo nessa foto, tudo bem? Estava vendo assim, né? Esse aqui é o que é interessante. Ela protagonizou em um dos episódios da terceira temporada o primeiro beijo interracial, não do cinema, mas da TV americana. É, isso está no Guinness, viu, gente? Pode procurar, isso está no Guinness. Inclusive, foi por acaso, né? Ela conta que foi meio, por acaso, não era para sair um beijo, mas na realidade o nosso amigo pegador aqui decidiu dar uma... Mais ou menos isso. Gente, o que aconteceu é que o diretor não queria gravar essa cena de maneira alguma, certo? Então, eles decidiram gravar a cena de duas maneiras. Uma, o William Shatner beijaria a Ura. No outro, ele não beijaria. E aí, então, o ator, o William Shatner, aquele que está beijando ela nessa foto, tá? Sabendo que os caras não iam levar ao ar a cena que foi o beijo, ele fez o quê? Ele estragou os takes da cena que ele não beijava. Quando não estava olhando, ele mostrava a língua para a câmera, ele assoprava para a câmera, ele cruzava os olhos, para eles só terem takes dele beijando ela. E dessa maneira, a jornada das crianças entrou para a história. Essa história tem no Google. Ficou o episódio da sabotagem da cena do beijo. É interessante. Exatamente. Gente, nosso tempo está esgotando aqui. Nós tínhamos até o de Goldberg aqui aparecendo também. Essa foi uma frisca de Star Trek. Fãs-aça. A gente não viveu o auge do sucesso dela. Nos anos 80, o filme dela bombava. A gente se divertia pra caramba vendo o filme dela. E ela fala que ela deve a carreira dela no cinema pela inspiração de ter visto a personagem Urrura. É, gente, porque o que acontece? Ela era criança, ela viu a Tenente Urrura na televisão e ela falou pra mãe. Uma personagem negra na TV e ela não é a cozinheira. Então, ela falou, se tem, eu também consigo. E ela chegou a ganhar o Oscar, gente. E mais tarde, sabe o que ela foi fazer? Jornada nas Estrelas. Olha ela e o professor Xavier de novo. Ah, essa história é engraçada. Porque ela foi procurar, quando ela soube que estavam fazendo a nova geração, na década de 80, ela falou, eu tenho que participar de algum jeito. Ela foi procurar lá a direção. Falei assim, não dá. Primeiro que a gente não tem como te pagar. Você é uma super estrela. Segundo que você ia ofuscar todos os personagens. Ela falou, não tem problema. Vocês me pagam quanto vocês quiserem. E me dá um papel totalmente secundário. E no fim, ela fez um papel totalmente amável. Criaram um cenário que era um bar da nave. E ela simplesmente atendia as pessoas e aconselhava. Ela virou meio que uma conselheira. Um personagem adorável. Mas isso é uma atriz. Vamos para o mundo real? Gente, essa aqui é a doutora May Jameson. Essa é a primeira mulher negra aí para o espaço. E você sabe o que ela é? Fé de Jornada nas Estrelas. Isso é uma cena real de um episódio de Jornada nas Estrelas. Que ela participou. É fictícia a cena, mas é real do episódio. Vocês entendem. Ela participou dessa cena. Vocês podem ver ela abraçando. Porque ela também era criança. Ela viu a Urrura no espaço. E ela falou, eu vou para o espaço. E ela foi. E ela não tem o mínimo problema de falar para quem for. Que ela se inspirou na Tenente Urrura. E ali você vê a astronauta de verdade que foi para o espaço. Abraçando a atriz. E quando ela fez essa cena, eles não conseguiam gravar. Porque ela não conseguia parar de chorar de ver a Nishan Rickles do lado dela. Bom, como vocês podem ver, a ficção científica inspira a realidade. Não só em termos tecnológicos, como também em termos sociais. Isso é o que nós buscamos no nosso fã clube. Onde a gente faz doações de sangue duas vezes ao ano. Arrecada fundos para... César, tem tudo isso depois. Vamos lá, gente. Isso aqui, muita gente vem para a gente perguntar. Star Wars é melhor que Star Trek? Star Trek é melhor que Star Wars? Bato Stargate é melhor. Para de ser criança. Para de ser tabaca. Cara, não interessa. Isso é coisa de gente mesquinha. O meu é melhor que o seu. Meu time de futebol faz mais gol. Minha cidade é melhor. Para de ser idiota. Essa não é a verdade que Jornal das Clãs quer. Enquanto a gente continuar falando o meu é melhor que o seu, a gente vai continuar sendo essa racinha presa nesse planeta. Vocês viram que ele fica um pouco alterado quando ele começa a falar desse tipo. Mas não faz mal para ninguém, não. Mas tudo bem. Ele me cortou. Agora eu vou deixar ele falar. Fala. É por causa que tudo isso tem slide. Eu sei. Ela está dizendo que o nosso tempo está acabando. Foi por isso que eu estou tentando avançar. Muito bem, gente. Você pode achar Jornal das Clãs em várias coisas da atualidade. Por causa que inspirou muita coisa do entretenimento de hoje. É difícil encontrar algo em ficção científica e realidade fantástica que não faça uma referência a Star Trek. Vide o último episódio da maior, acho que da série de mais sucesso em realidade fantástica hoje. Black Mirror. Black Mirror. É o primeiro episódio da quarta temporada. É uma referência e uma homenagem. O SS Callister. Isso, gente. E a gente também quer falar um pouquinho do fã clube. O fã clube é o que eu comecei a falar agora há pouco. Mas tudo bem. Vou repetir para vocês ficarem bem gravados. Nós temos várias coisas, várias participações. A Campus Party é a nossa quarta participação. Como eu disse anteriormente, nós fazemos vários eventos ao ano. Dentre esses eventos, a gente faz duas campanhas de doação de sangue. No final do ano, a gente faz a campanha do Natal dos Velhinhos, onde ele arrecada fundos e gêneros de primeira necessidade. Vocês podem dizer assim, mas por que dos velhinhos? Porque todo mundo faz das crianças e todo mundo esquece dos idosos. E nós vamos chegar lá um dia. Então, muitos idosos por aí, vocês não sabem a necessidade que eles passam. E nós decidimos pegar isso daí e fazer uma caridade para eles. Levando o espírito de Star Trek. Você tem aqui o nosso Capitão Kirk junto com o Death Verde. Para vocês verem que não tem rivalidade. A gente faz ação em conjunto, gente. Isso é tudo besteira. Então, gente, vocês podem ver. A gente faz grupos avançados para ir em eventos. A gente participa. Tem canal no YouTube. Tem tudo isso aí para vocês verem. Tem agora que vai ter agora. Se vocês estão interessados em ver o nosso trabalho. Nós fazemos anualmente um coquetel do fã-clube Star Trekers. Com comidas e bebidas inspiradas na série de ficção científica. Como se você estivesse dentro da série. Você tem as nossas mídias sociais? Você não fala com o pessoal, né? Essas comidas aí, elas são inspiradas na série. Mas são comidas bem terráqueas, tá? Tá aí, gente. Visita lá o canal do YouTube, gente. Se inscreve no canal, curte a página. Nós temos aqui, ali, o nosso amigo Luiz. Ele tá com todos os... Cartõezinhos. Tem cartõezinhos. Levanta a mão aí, Luiz. Apareça para o público. Ele tá ali de azul. Ele tem cartão do nosso fã-clube para todo mundo. Com todas as nossas mídias sociais. A gente vai distribuir para quem tiver interessante. Vamos ouvir para alguma pergunta? Dá tempo? Tem tempo? Não tem tempo? Tem tempo. Tem cinco minutos. Alguém quer fazer a pergunta? Vem cá que não tem microfone para chegar até aí. Olá, boa noite. Eu gostaria que vocês pudessem falar, como fã-clube... Um pouquinho... Tá bom, sim? Falar um pouquinho sobre a nova série, a Discovery. Se vocês... Enfim, sabe? A impressão de fãs como vocês. E para estar no contexto da apresentação, se vocês acham que ele... Que essa nova série tem capacidade de ser tão disruptiva quanto a série original. Ou se ela tem capacidade de inspirar novas ideias, como as outras séries puderam fazer. É o seguinte. Discovery foi uma coisa... O Fernando até falou em uma outra entrevista que teve agora há pouco. Eu vou repetir e depois eu vou dar a mão para ele. Perguntaram para a gente se nós estávamos gostando da série. Eu disse que eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras coisas. Aí ele falou que eu fiquei em cima do muro. E eu fiquei mesmo. Porque é o seguinte. A série, ela está gerando no meio do clube, dos apaixonados na série e tal, reações, discussões acaloradas a favor e contra. Eu acredito que Star Trek precisa da televisão. O filme, normalmente, ele tem uma coisa muito rápida. A série foi bem falada pelo Fernando, depois eu vou deixar ele falar. Você pode contar uma história de um jeito mais completo, em vários episódios. Em relação à Discovery, particularmente, eu acho que ela está resgatando muito da série com a repaginação do que é mais atual. Olha, a série tem seus méritos. Mas fazer o que a série clássica, o que a nova geração fizeram em termos de evolução social, em termos de tecnologia, ela ainda não entrou nessa água. Parece que ela está tentando conquistar um público mais jovem no momento. Vamos ver se no futuro ela vai conseguir fazer isso. Mas, por enquanto, a gente não está vendo nenhuma super evolução. Porque você fala, ai, mas Fernando, pelo amor de Deus, tem uma mulher negra que é a principal atriz da série. É. Em 92, tinha um negro que era o principal ator de uma série nas estrelas. Em 95, tinha uma mulher que era a principal atriz. Para a gente de Jornada nas Estrelas, isso não é novidade. Isso não é novidade. Eu não vou falar, nossa, é a primeira série que tem um F. Não é. Não é. Desculpa, gente. Ai, lindo. Star Wars acabou de colocar uma mulher e um negro como protagonista. Jornada fez isso nos anos 90, gente. Esse avanço social que as pessoas querem falar que a série deu, ela não deu. A gente já está fazendo isso desde os anos 60. Agora, uma coisa que fãs como a gente se preocupa é de manter a franquia de Star Trek viva. E se eles precisam fazer aquele bang-bang, aquela ação, aquelas brigas, longe daquela reflexão filosófica essencial que as séries antigas tinham, vai ganhar público? Que seja. Me parece que tudo está indicando que na segunda temporada a tripulação vai funcionar como tripulação de verdade, que até agora não funcionou. Como vocês viram, até no palco a gente tem as discussões acaloradas. Se eu colocar agora para algumas pessoas defenderem, vocês vão ver uma discussão que não vai acabar mais. Mas vamos para uma nova pergunta ali, por favor. Boa noite. Eu recebi na mídia social falando que o Tarantino vai ser o novo diretor do próximo filme. O que vocês esperam do filme? Estão falando que vai ser filme agora para maiores. Eu vou deixar o Fernando falar. Olha, tendo visto todos os filmes do Tarantino, eu espero o pé da Uma Thurman, né? Que tempo do filme dele tem o pé dela em algum momento, tá? Gente, o Tarantino, ele faz um estilo específico de filme. Vai encaixar com o Jonas Trelas? Não sei. Quero ver? Quero ver. Eu sou curioso para ver. Fico com o pé atrás? Quero ficar com o pé atrás com tudo. Tudo que eles falam. Eles anunciam uma série nova, eu fico para trás. Você precisa me vender. Você não precisa vender. Eu não sou aquele cara que... Ah, é, Tarantino. Eu amo o filme do Tarantino, então ele vai fazer uma obra-prima. Cara, eu não sei. Não sei. Eu adorava o... Eu adoro aquele filme do outro diretor lá e ele foi fazer. Eu não quero ficar entrando em briga. Na realidade, o Tarantino vai fazer a série porque o Tarantino, em agosto do ano passado, ele deu uma entrevista para o Hollywood Reporter, no site, que ele mostrou que entende tudo de Star Trek. Ele é um trecker de carteirinha. E aí o J.J. Abrams, famoso, convidou ele para fazer a direção do novo filme. Aparentemente, ele convidou agora também um roteirista que é trecker e pode ser que saia alguma coisa legal daí. O nosso medo é ele colocar um vampiro ali no meio, alguma coisa do tipo. Eu ia entrar exatamente nesse mérito. Ele é um diretor brilhante e monta equipes maravilhosas. Eu acho assim, é difícil você encontrar alguém que não goste do filme do Tarantino, a ser que não goste muito do estilo. Ele não dá ponto sem nó. Ele não dá ponto sem nó, conhece Star Trek. Ele vai adaptar o estilo dele, vai pôr gente do lado dele de confiança. Eu espero coisa boa. Não dá para esperar coisa ruim do Tarantino, desculpa. Para quem gosta do Tarantino, é uma maravilha. Mais perguntas, gente? Aqui, aqui, ali. Vai, meu amigo. Oi. Nem é uma pergunta, é um complemento. Na política, a gente tem a utopia como não alguma coisa que a gente vai realizar de fato, mas que a gente vai usar para se inspirar no futuro. Talvez a ficção científica não seja exatamente a utopia do desenvolvimento tecnológico, se você for pensar bem, temos coisas assim que hoje a gente não tem, como teletransporte ou naves interestelares, mas se você for pensar, até os anos 70, a gente também não imaginava um aparelhinho magnífico desse aqui em uma série de televisão. Você sabe que você falou uma coisa interessante de naves estelares. Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, Arthur C. Clarke, ele não é só escritor, ele é um físico famoso. Ele mostrou que é possível fazer uma nave interestelar. Mas, por incrível que pareça, o que bloqueou isso foi o acordo de não proliferação nuclear. Porque a bom... Como que ele iria fazer a nave? A nave seria um escudo atrás da nave. E nesse escudo atrás, você explodiria várias bombas atômicas. O empuxo que ela daria, impulsionaria a nave a velocidades gigantescas. E não se esqueça que no espaço não tem atrito. Então, na frente, nós teríamos outro escudo para quando você quisesse desacelerar, novas explosões atômicas. O grande problema é que ninguém sabia o que aconteceria com a radiação. Olha, eu acho que você tocou no assunto muito interessante, né? É, porque você falou de a ficção científica do futuro. E vendo a série Star Trek, eu acho que isso se encaixa perfeitamente. Porque, além do avanço tecnológico, houve um avanço social em paralelo muito interessante. E a ficção científica pode ir para um outro lado. Pode ir para a distopia total. Então, eu acho que, se você quiser imaginar um futuro otimista para a humanidade, uma humanidade unida, sem barreiras, sem preconceito, explorando o espaço. A gente tem Star Trek. Olha, existe... Se você imaginar o contrário, tem um monte de mundo distópico na ficção. A ficção está aí para todos os gostos, né? Para todas as imaginações possíveis. Assim, gente, existe uma famosa... Um personagem do passado vai para a Enterprise e pergunta como isso aqui aconteceu. E eles falam do mesmo jeito que tudo acontece. Um pequeno grupo de pessoas começou a acreditar que a gente podia mudar. E é assim que acontece qualquer coisa. Se um pequeno grupo de pessoas começar a influenciar outros, começar a influenciar outros, a gente fala, não, sim. O ser humano não é tão nojento se ele for, se ele acreditar no futuro. E se nós, os unirmos com o povo, a gente consegue, vai chegar lá. Só que enquanto a gente tiver esses exemplos terríveis que a gente tem hoje, como, sei lá, programa número um de audiência é o Big Brother, a gente não vai chegar em lugar de porra nenhuma. Ok, this is my first campus party. I don't understand any portuguese, but I love what you're doing here. And I want to say I love Star Trek also because it means that hope and positivity and diversity, ultimately, wins. And I believe that's the message we all need to hear. That's the greatest thing about Star Trek. Star Trek is a universal language. Anyone, anywhere on the planet, you can make this gesture. And the people know that we are united in Star Trek. We don't know. We believe in a better future for mankind. Ele basicamente falou, gente, que ele não entendeu nada do que a gente falou, mas ele gosta de jornada das estrelas. Começa a falar inglês.